Música Eu queria contar uma história Uma história sobre um rei Um rei chamado Nabucodonosor Que tinha sua vida cheia de vaidade Pois no seu coração não existiu amor Em todo o seu reino Ele era conhecido como um homem rude e cruel E como todo rei vaidoso Um pantinho tem sempre a inventar Mandou fazer uma estátua de ouro Pois a ela o povo teria que adorar E ai daquele que desobedecesse Tudo aquilo que ele tinha ordenado Era lançado na fornalha de fogo ardente E o seu corpo ali seria queimado Um certo dia Um fofoqueiro ao rei foi logo falar Meu rei Sadraque, Mesaque, Abidinego Aqueles três cabras que trabalham para o senhor Disseram que não se prostrava diante da estátua de ouro Aquela que adoramos com tanto amor Olha Só sei que Nabucodonosor olhou de lá para cá De cá para lá E começou a perguntar Como é que é? E o fofoqueiro falou É isso mesmo, meu senhor Que o senhor escutou Menino Nabucodonosor ficou brabo Mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidinego Quando os três chegaram E se aproximaram na presença do rei Virou logo que o rei não estava para boas conversas não Pois a palavra logo direcionou Eu estou sabendo que vocês não têm obedecido Tudo aquilo que eu tenho ordenado Não tem servido ao meu Deus E nem a imagem de ouro tens adorado Mas como eu sou um rei bondoso Olha Mais uma chance a vocês eu quero dar Quando ouvires os instrumentos tocarem Quero ver todos vocês se prostrarem E caso vocês queiram minhas ordens desobedecer Saiba que a fornalha de fogo ardente Hoje mesmo os três irão conhecer E não tem pedido de misericórdia E nem pedido de perdão Pois não há Deus nesse mundo Que livre vocês das minhas mãos Brabo Nevoso De tudo isso que tu tens falado Nós não precisamos te responder não Mas fica tu sabendo rei Que nós servimos a um Deus Que se ele quiser nos livrar Ele nos livrará de tuas mãos E digo mais A estátua de ouro É aquela amarelinha Não adoramos não Sim Nabucodonosor Tava nervoso Ele agora ia explodir Mandou aumentar sete vezes Mais a fornalha de fogo ardente Pois a sua palavra ele iria cumprir Mandou chamar uns cabrafortes Que mais pareciam soldados da tropa de choque Pegaram e amarraram Bem amarradinho os três E lançaram na fornalha de fogo ardente Todos eles de uma só vez E a bicha tava quente Viu minha gente Que até os soldados morreram Mas a história não acabou por aqui não Mas você ainda vai saber Do que o nosso Deus é capaz de fazer Pra livrar um cristão Lembra dos três homens Que o rei Nabucodonosor Mandou lançar na fornalha de fogo ardente Sadraque, Mesaque e Abidinego Pois bem Depois do feito Nabucodonosor ali ficou Só esperando desmantê-lo Mas o que ele estava esperando Não iria acontecer Pois o milagre do Deus é eterno Isso sim ele iria ver Pois quando o rei ali ficava a espiar Aos que estavam ao seu lado Ele começou a perguntar Eu não sei se eu tô ficando velho Ou meio azogado Mas antes eu via três Agora eu vejo é quatro Menino Quando o pessoal ficava vendo Um milagre acontecer Nabucodonosor na porta da fornalha Se aproximava E aos três começou a dizer Sadraque, Mesaque, Abidinego Filhos do Deus Altíssimo Vens aqui pra fora Pois o anjo do teu Deus Deus veio te salvar E quando eles estavam saindo Daquela situação Todos eles naquela região Viram que nem o fogo tinha queimado E nem o cheiro da fornalha No corpo tinha ficado E aquele dia foi um dia de alegria Um dia de glorificar Pois o rei Nabucodonosor Ao seu povo começou a decretar Que todo o povo Língua, nação Ao Deus de Sadraque Mesaque, Abidinego Não poderá blasfemar não Pois não há outro Deus Que desse mundo Possa livrar Assim como o nosso Deus faz Mas Jesus é muito bom Jesus é bom demais Irmão Vale a pena obedecê-lo E ter o nome de cristão Mas o nome só não adianta não Tem que ser crente de verdade Pois de mim e de ti Deus quer fidelidade E mesmo que a situação pareça difícil Mesmo que a fornalha pareça quente Saiba que há um Deus no céu Que cuida da gente Seja firme Seja forte Seja crente E numa fornalha nesse mundo Que ele não possa te livrar Ele só quer tua fidelidade Para coisas grandes te revelar Não se curve diante de nenhuma estátua de ouro Pois maior e melhor É onde está guardado o nosso tesouro Nos céus Saudade sinto de lá Saudade sinto de lá Exceto Um dia eu volto lá Um dia eu volto lá